A gente fala agora de um crime bárbaro registrado em Ubaporanga. Presta atenção aqui. Uma mulher de 36 anos, ela foi torturada por dois homens. De acordo com a polícia, é o que diz a polícia, ela ficou em poder dos criminosos por sete dias. A investigação aponta isso, né? Deixa eu chamar o Lucas Alves, que ele vai trazer detalhes desse caso pra gente, que se passou em Ubaporanga. A polícia tá contando que essa tortura tenha durado aí sete dias, né, Lucas? Boa tarde pra você. Boa tarde, Nico. Boa tarde a todos. Sim, durou sete dias, do dia 22 ao dia 29 de janeiro deste ano. Segundo informações, Nico, ela só conseguiu escapar porque fugiu. Tudo indica também, os suspeitos, aliás, foram presos ontem, indicados por cárcere privado, pelos crimes de cárcere privado e tortura. O delegado Sávio Moraes, ele traz mais informações da coletiva de imprensa pra gente, que nós vamos ouvir. Foram sete dias de cárcere privado, onde a vítima foi brutalmente torturada. amarrada por fios de cobra, né, as pernas amarradas e um dente arrancado em virtude das agressões sofridas. O inquérito foi instaurado. A equipe da Delegacia de Crimes contra a Vida deslocou até o hospital, onde a vítima foi ouvida ainda, ela tava internada ainda no dia. Foi realizada a oitiva dela, onde ela confirmou todos os fatos, né. A gente perguntou sobre a motivação pra ela, ela falava, não sei por qual motivo eles fizeram isso comigo. Só que a todo tempo eles injuriavam ela racialmente, né, e falavam que o pai de santo deles queria sangue. E existe o elemento do tipo da tortura, que é o elemento subjetivo do tipo lá, que é a tortura praticada em razão de discriminação racial ou religiosa. Então, a princípio, está sendo investigado o crime de tortura por causa disso, bem como o cárcere, de fato, qualificado em virtude das agressões sofridas. Onde posta as informações representadas rapidamente ao Poder Judiciário e à expedição dos mandatos de prisão, que foram cumpridos com êxito na data de hoje, né. Um mandato cumprido no bairro Centro, em Ibarporã, e o outro mandato cumprido no bairro Betânia, em Ipatim. Um indivíduo já encontra-se aqui na Delegacia de Caratinga, vai ser formalizado o procedimento dele de encaminhamento ao presídio. Antes, ele vai ser ouvido. Previamente, ele negou o envolvimento dos fatos e agora vai ser formalizado o depoimento dele. Já o indivíduo de Ipatim, vai ser encaminhado ao presídio de lá e depois é encaminhado para cá, a oportunidade é que ele vai ser ouvido. E o inquérito será concluído agora no prazo de 10 dias, a partir de hoje. É isso, Nico. O suspeito de 37 anos, que foi preso no centro de Ibarporanga, segundo a polícia, tem antecedentes criminais por furto e ameaça. Já o suspeito de 40 anos, preso em Ipatim, tem antecedentes criminais por homicídio, furto e tráfico de drogas. Volto com você aí no estúdio. Obrigado, Lucas. Bem explicado. Agora está com o ataque a cargo do delegado, da Polícia Civil, a investigação, para concluir o inquérito aí, ficar comprovado essas coisas aí.